E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera troco pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje é épico, é sobre o segundo torneio de Clash Royale do canal, onde participou BZ Clash, JB Clash e Taylor Clash Valeu galera, então vamos acompanhar que eu vou estar trazendo pra você as semifinais e a final na verdade, né Foi top, foi bem organizado esse galera, gostei demais, porra só batalha épica Mas vamos ao que interessa, vamos a batalha pra descobrir quem foi o campeão, galera Estamos juntos, vamos que vamos Chegamos na arena, lá em cima tá o Lianchu e aqui embaixo tá o MB988 Galera, vamos acompanhar aí como foi a estratégia Ó, a galera começou lá na torcida lá, geral a todo vapor lá E o Lianchu já brotou aquela torre bombe, né E o MB988 já brotou lá o dragão, coisa defendeu lá com os servos e ele veio por trás com a mosqueteira, né Tudo aí tá tudo bem, tudo beleza Então vamos lá, ó Destruiu a torre bombe, a torre bombe destruiu a mosqueteira Isso aí, o Lianchu tá com o elixir cheio lá Jogou a bruxa lá atrás, olha isso E o M98, né É M98B, galera Foi mal aí, galera Aí, porra, quebra muro, bruxa pepequinha Horda de... caraca Bola de fogo, o bagulho tá intenso ali Tá sinistro, um bolorô fudido E tá invadindo lá, jogou aquela torre bombe, né Aquela torre bombe lá ajuda demais, cara Na ex-liga baixa, né Aí tá lá, ó Dragão nível 2 Será que chega na torre? Deu uma baforada lá Show O M98 tá indo bem, né Chegou na torre lá do inimigo Deu um dano maior Mas, por enquanto, tá pau a pau a parada E vamos que vamos, né Aqui embaixo ele veio com o gigante dele O gigante tá indo marotamente, devagarinho lá, ó E ele veio com a bruxa lá em cima pra defender o Lianchu, né Aí vamos ver, né Aí de novo, aquele combozinho, né Com quebra-muro e mosqueteira E o gigante foi e jogou o Baby Dragon atrás Olha isso, galera Agora vem com o Goblin Lanceiro, defendeu Enquanto isso, o gigante tá invadindo com tudo lá E o dragão tá por trás lá Olha lá Vamos, chegou na torre Tirou um danozinho Jogou a flecha Pum, defendeu o Lianchu Agora ele vem com o servinho dele lá, ó Eu acho que... Ele tinha que dar uma seguradinha nesse servo aí Não era pra soltar agora, não O servo tinha que deixar pra defesa Aí ele jogou a torre bombe E tá indo junto No ataque agora Mosqueteira, gigante E... Baby Dragon E o Lianchu tá jogando os Bárbaro, né Aí tem o Baby Dragon e o quebra-muro Olha isso Tá invadindo com força máxima lá Conseguiu defender jogando o gigante Aí o Lianchu jogou a flecha Tá indo bem a parada ali Tá bem disputado Essa parada aí parece que vai ser uma coroa só, hein, cara Quem levar Olha lá 13 segundos lá, ó Vamos ver É, compadre Tá sinistro, tá pau Ali jogou o gigante lá na frente Junto com a mosqueteira Quebra-muro Vamos ver agora, ó Entrou na morte súbita O Lianchu tá defendendo com os Bárbaro Olha lá, ó Agora tá com... Ih, rapaz Chegou na torre Aqueles goblins da faquinha Foda, malandro Olha lá Chegou Ih, compadre Deu ruim 1x0 aí O M98B Tá de parabéns Tá indo pra grande final Lianchu Você também arrebentou nesse torneio Tá de parabéns também, irmão Então, galera Vamos ao que interessa Vamos à próxima batalha Estamos aí na arena agora, né Pra segunda semifinal Felipe versus Boçal Boçal tá aqui embaixo Felipe tá lá em cima Vamos que vamos E a torcida lá continua, né Todo vapor E olha isso, ó O Boçal já começou a atacar aqui pela direita O Felipe pela esquerda ali Com o gigante dele, né O Felipe mandando muito bem nessa... Nesse torneio, né O Boçal também Estão aí na semifinal Não é à toa Olha isso, já deu um grande dano ali na torre do... Do Boçal, né O Felipe Vamos ver como é que ele defende Jogou aquele canhãozinho ali, ó Olha isso Aqui atrás o Boçal já veio com o balão Porra, esse balão é fogo, galera Se tu não tiver com as cartas pra defesa aérea Você se estrepa, cara Olha isso, ó Vamos ver se o balão vai direto ou não Veio pro meio da vila Aquela casinha ali é muito fraquinha Porra, jogou o foguete errado Porra, aquele foguete ali Caraca Aquele foguete destrói o ataque aéreo Mas olha o dano que o... Boçal deu na torre do Felipe Por causa de um detalhezinho do foguete Caraca Mas vamos que vamos Vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar aí Ficou na... Jogou a torre bomber ali A torre bomber ajuda muito na defesa, galera Pra quem é level baixo aí É muito massa Mas olha lá, ó Estão se estudando ali Esperando ele encher O Felipe lá em cima jogou a mosqueteira, né E aqui embaixo O Boçal jogou Os goblins lanceiros A mosqueteira já tá lá, ó Trincando Bala lá nas tropas do Boçal O Boçal já foi com a horda de servo lá E com o gigante por trás Destruiu as casinhas todinhas que tinha lá E o Felipe tá tentando defender com a bruxa, né A bruxa tá dando um dano muito pequenininho, né Jogou os servinhos lá pra poder ajudar na defesa Mas o gigante deu porrada lá e destruiu 1x0 o Boçal, tá bem na parada Caraca aí Vamos ver, hein Felipe tá atacando aqui pelo lado Esquerda ali do Boçal E olha lá Jogou a bola de fogo Destruiu os servos E aquela torre bomba ali atrás E foi enficando a espadinha na bundinha do gigante Esses goblins aí são foda, mano São abusadinhos pra caralho Aí a bruxa tá ali, ó Destruiu a bruxa Conseguiu defender, ó Conseguiu destruir agora, né Jogou o gigante e o balão lá, ó E tem 3 servinhos tentando defender Jogou a horda Jogou a flecha Destruiu, olha isso O balão tá destruindo aquela torre lá em cima Vai levar 2x0 Top, tá de parabéns, Boçal É, galera Essa batalha aí acho que não dá mais não, galera Realmente vai ficar em 2x0 pro Boçal Tá de parabéns, Boçal Tá indo pra grande final E o... Felipe, também tá de parabéns Muito bom Arrebentaram no torneio Vamos fazer o seguinte, galera Agora vamos pra grande final Então, galera Vamos pra grande final aí, ó Quem levar 2 é campeão Que vai ser melhor de 3 Boa sorte aí, galera O Boçal tá aqui embaixo E o... M988 lá em cima Começou a atacar aqui o Boçal Aqui, olha isso Já foi com um balão gigante E tá defendendo com um dragãozinho ali E tem a mosqueteirazinha aí, rapaz Chegou na torre Caralho Olha isso O começo de ataque é esse Fulminante, cara Caraca, olha o quanto Tirou da vida da torre do... M900 e... Ah, porra Esse nome aí tá foda M988 Então, olha lá Também tirou uma grande vida Aqui da torre Os... Porra, aqueles Goblinzinhos Foi lá na torre dele lá, ó Conseguiu defender bem Com o quebra-muro Então vamos que vamos Mandou um chorinho Olha isso Quebra-muro nível 7 Galera, usa bastante aqui embaixo Não vejo a galera usar lá na... Na Liga Lendária Mas aqui usa bastante Veio de novo com o gigante O combo dele é gigante com... Com balão, cara E eu tô vendo que o... M988 tá com dificuldade lá Pra poder defender Olha isso, ó E do lado de lá que ele foi com os bárbaros E com o balão Surpreendeu ali na estratégia Jogou as caveirinhas ali E jogou os servinhos ali Ih, rapaz O balão chegou na torre Rapaz Que que é isso, malandro? Olha isso Levou uma torre já 1x0 Olha quanto ficou de vida Da outra torre E aqui embaixo aqui O... Gigante do... M988 Tá arrebentando ali A torre também Olha isso, ó O jogo tá bonito, hein Tá bem disputado A galera atacando Não quer saber de defesa Ih, rapaz E a mosqueteira lá, ó Do... M988 Deu umas porradinhas Naquela torre lá, ó Brotou os bárbaros Vamos ver o que ele vai fazer Jogou e cerra pra defender O gigante lá do... M988 Chegou na torre Será que vai derrubar a torre? Derrubou 1x1 Show, galera Que porra de final é essa, mano? Massa aí Já foi lá com o balão lá, ó Ih, rapaz Balão gigante Deu ruim Chegou na torre Já era 2x1 Caraca 34 segundos Mas tem batalha ainda Vamos que vamos Ih, rapaz Tá com o dragãozinho aqui Olha isso, ó Focou na torre 26 segundos Caraca, rapaz Ih, jogou o gigante ali, ó Só que ele jogou o gigante Sem elixir Vai ficar ruim pra ele Olha lá Porra Deu mole Caraca, mano Mas ele tinha que esperar Um pouquinho Combo Pra poder jogar um combo ali Não conseguiu É, galera Vai Ih, caralho Empatou Que isso Surpreendeu, malandro Eu nem vi isso Top demais Aí agora Tá indo com o gigante Com o balão Jogou a flecha lá Pra destruir aquele servo Olha esse Focou na torre principal Será que vai? Olha o balão Destruindo Tudo lá em cima, ó Jogou o dragão Pra defender Olha isso, galera Caralho Top, malandro 3x2 Que batalha épica Galera Vamos pra Segunda batalha da final Chegamos na arena Segunda batalha da final O Bossal tá lá em cima M988 Aqui embaixo Vamos ver Vamos que vamos É, tem que ficar na atividade Que os caras atacam o tempo todo É a velocidade máxima Lá em cima O Bossal já brotou o balão, né Nível 2 dele E aqui embaixo O M988 Jogou o dragão Pra poder defender, né O dragão tá jogando aquela Jogou a Jogou a Esqueleto E o Bossal jogou a flecha Olha isso Já chegou na torre aqui, ó Olha o dano que já tá dando na torre Galera Gigante com balão O gigante já morreu O balão continua E nisso tá o contra-ataque lá em cima Olha lá, galera Caraca A vida aqui da torre do M988 Ficou Bem prejudicada, cara E lá em cima Lá também Deu um dano legal Mas não como a daqui de baixo Ó, bola de fogo Ih, malandro Ficou com 9 de vida Já era Ali tá destruído Tá 1x0 O Bossal E jogou o gigante lá Olha isso Quebra-muro Tá defendendo com A ordem de servo Chegou na torre Olha isso, galera Será que vai derrubar? Tá Aqueles goblezinhos Fincando a espadinha No gigante, malandro Só na espadinha Olha a faca Vamos que vamos Ih, compadre 1x0 O Bossal Tá de parabéns Será? Mandou a carinha de choro Olha isso, cara A torre lá Tá bem prejudicada Será que vai empatar? Vamos ver Então O jogo tá bonito Tá top Igual a primeira batalha, né? Mandou um chorinho Lá em cima O Bossal, né? Retribuiu Choro daqui Choro dali Às vezes Os caras estão comemorando Estão chorando Que porra é essa? Gigante contra gigante Olha isso Eu brotou um de cada lado Ih, rapaz Vamos lá Vamos ver É Jogou o quebra-muro Aqui Brotou o balão O Coisa não tá conseguindo Defender esse balão, cara Tá sem Caraca Jogou a bola de fogo Destruiu tudo ali Ó O balão já focou ali na Na torre Olha isso, cara Vai levar? Olha isso, ó 2x1 Derrubaram a torre junto Top demais, galera E jogou lá Olha isso Já tirou bastante vida Da torre do Bossal Lá em cima Tá bem disputada Essa parada aí 38 segundos Conseguiu defender O gigante lá O... O cara tá jogando O gigante Sem montar o combo Aí quebra Aí o... Coisa conseguiu Defender lá Vamos lá Vamos ver Balão gigante Será que vai defender Ou será que vai ser 3? Vamos lá E o... Dragão tá batendo Lá na torre lá em cima Olha lá, galera Olha isso Será? Vamos ver Caraca Conseguiu defender o dragão Jogou aqui Olha Treino de vida Gol pra... Show Campeão Bossal Porra show Espetacular Tá de parabéns O grande vencedor Do segundo torneio De Clash Royale Do canal, galera Impressionante Essa batalha Foi fenomenal Tá de parabéns também M98B M98B A galera Acertei o nome Agora, hein Show Galera Tô feliz pra caraca Foi massa Esse torneio Muito foda Então, galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso O grande campeão Do segundo torneio Quem gostou Deixa o like Compartilha esse vídeo Com seus amigos, galera Mas compartilha de verdade Valeu? Se não for inscrito Se inscreva no canal Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau